Pessoal, eu estou aqui nesse pedacinho de chão, né? Terra batida aqui nessa estrada aqui. Você não vai mostrar o que foi que eu encontrei, olha. Tem aqui um córrego. A partir de hoje, eu nunca mais quero comer peixe na minha vida. Eu vou mostrar o tamanho do animal aqui morto em estado de decomposição e o que é que os peixes estão fazendo, entrando e saindo. Adivinha por onde é que esses peixes estão entrando e saindo nesse animal em estado de decomposição. Eu vou mostrar para vocês, mas se tiver criança na sala aí, tira as crianças aí porque a cena é forte. Vai dar para vocês sentirem o cheiro. Daí então, tira as crianças. Eu vou mostrar, tira as crianças daí. E se tiver algum de vocês almoçando ou jantando, faz-te o prato, não coma agora não. E se for peixe, não quero mais nem saber de peixe na vida. Eu acho até que já tiraram esse animal daqui. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho um que eu授 0,5i amizade. Eu acho que sim. Eu acho que sim.